O nosso amor sempre é uma balada pra gente Oh, na, 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 no, extravada Estravada, estravada, estravada Libera e joga tudo, não quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero fazer Libera e joga tudo, não chega Vai sempre é tudo, não quero ser feliz Libera e joga tudo, não chega Libera e joga tudo, não chega